Vai lá o Carlinho Ventura, olha só, é o bandido, é do Metogé, ele quer parar, não vai! É o bandido! Olha só! Falou Edson Matsuda, vai ser julgado! Deixa eu pular cada foda do dinheiro, de novo para amanhã! Colabido o chão do Renato, é isso! Essa vai sair, é para o Climato e Mediolímpia, abriu a porteira, foi embora, menino, ao ritmo dos flamenguistas, que show, que show, que show, que show, meu bem! E o Snack Mel é para você! Não tem mais o que falar desse menino, eu não sei onde esse povo está almoçando, ou é Rio Verde, olha os empregos dessa montaninha, a força que expõe, põe-nos, rapaz! Leovan foi campeão na cidade de Davi, lá nos Estados Unidos, capricha lá, Leovan, olha só, rapolo explodindo, o povo gosta, volta na tranha, de um dia ação, chega lá, salva a vida! Chegando a assistência médica na arena, por favor, assistência médica! Realmente o esporte é bruto demais, está aí toda a assistência médica presente nos auxílios, se Deus quiser, nada de a ver com o cowboy, uma salva de palmas, por favor, ao competidor!